Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jaine. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, ele vai estar aparecendo aí na tela e também vai estar na descrição. E o vídeo de hoje será, mocinhas que perderam espaço para outros personagens. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Feito isso, então bora pro vídeo. Thaís Araújo em Viver a Vida foi a primeira Helena Negra de Manuel Carlos. Mas o público não gostou nada da personagem e só se importava com a Luciana, vivida por Aline Moraes. Em Passione, ninguém se importava com a mocinha, correta demais da Carolina Dickmann. Tanto que a personagem morreu na trama e a vilã Clara se tornou a grande protagonista. Alessandra Negrini viveu as gêmeas Paula e Thaís em Paraíso Tropical. Porém, cada vez mais foi perdendo destaque para a prostituta Bebel, de Camila Pitanga. Filomena, vivida por Débora Nascimento em Eta Mundo Bom, era para ser aquela mocinha que todo mundo ama. Mas não foi isso que aconteceu. Maria, de Bianca Bim, que era uma personagem qualquer, teve mais relevância que a então protagonista. Morena era a grande protagonista de Salve Jorge, mas a personagem preferida do público era a Delegada Elô, vivida por Giovanna Antonelli. Márcio Garcia saiu da Record para fazer o mocinho Barroã em Caminho das Índias. Mas quem virou o grande mocinho mesmo foi o Rodrigo Lombardi, que até então era o vilão da novela. Ninguém aguentava a mosca morta da Paloma em Amor à Vida. Então Félix, de Matheus Solano, acabou virando o grande xodó da novela. E no final se redimiu e teve um final feliz. Bruna Ramu não agradou nada como a Bianca, de Malhação Sonhos. As pessoas só queriam saber dos casais Cobre, Jade e Pedro e Karina. Isabelle Drummond seria a grande e revolucionária protagonista de Novo Mundo. Mas a personagem era tão chatinha que perdeu o destaque para Leopoldina, de Letícia Collin. A personagem Luzia, de Segundo Sol, não tinha muito carisma e o público a detestou. Eles só queriam saber da Rosa, novamente vivida por Letícia Collin. Em Cobras e Lagartos, Mariana Ximenez dava a vida à mocinha Bel. A personagem era até legalzinha, mas nada comparado ao Fonguinho e a Ellen, de Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Os personagens se tornaram queridíssimos. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês acham que faltou alguém nessa lista, comenta aí que a gente pode estar fazendo uma parte 2. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.